Vou conversar com uma pergunta boba Será que dá pra gente voltar no tempo De repente eu fico mal à toa Tá sobrando emprego, faltando entendimento Me desculpe se eu não me entendi Tá demorando pra ficha cair Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito Foi chegando perto, chegou perto demais Três ou quatro dias tava tudo tão perfeito Os meus problemas eu já nem me lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te olhado uma última vez Não ter te beijado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Me chamem pensamentos Você sabe eu vou agora Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Me chamem pensamentos Você sabe eu vou agora Você sabe eu vou agora